E aí mano beleza que eu tenho trazendo mais vídeo para o canal desculpa a demora de trazer vídeo galera que eu não tô querendo trazer vídeo direto não porque você ficar postando demais dá pouco like aí fica estranho tô deixando dar uma margem legal de like para depois eu gravar eu gravar esse jogo novo aqui velho porque tava ficando sem jogo né velho aí eu peguei esse daqui só para fazer uma gameplay de leve mesmo aí tanto terá aquele começo e eu esqueci de eu pulei o bagulho de eu pulei o bagulho de explicável que jogo é esse desculpa aí eu vou deixar a foto do jogo na frente do na coisa se direto no começo do vídeo você vai saber qual é o jogo aí também bolada porque estão demorando de curtir aí vai dar visualização eu tô demorando de de postar vem tá para matar esses bichinhos mas não quero matar não correr logo aqui para começar a missão para primeiro fazer uma missão antes de encerrar o vídeo né deixar bem curtir o mesmo eu fico aqui na cidade não sei falar inglês né nem nem ler inglês claro não pode que eu sei e aí ele chega nessa cidadezinha aí é o fluxo e dá um cancela aqui vem acho que você deve estar escutando o barulho do jogo eu creio que sim velho eu vou fazer só uma missão aqui no canto é aqui no canto e eu não gosto mais dessa pistola aqui vem e eu vou basicamente é o cara no sertão né né dá perceber que é no sertão eu não sei o que sertão é esse vem não sei exatamente mas é isso aí é um jogo de todo mundo aberto até fazendo as missões em tempo gta só que é igual gta velho só não rouba carro nem cavalo pegar o cavalo também até ali só e não velho o que que eu fiz descobri é tem pouco tempo que eu jogo esse jogo e é bem aqui vem só que eu vou descer logo aqui velho não não vou descer aqui não que eu vai chegar uns caras aqui velho e eu tenho que matar esses cabra tá ligado o meu deus não chega não lá é misericórdia arma fraca do caramba velho tem que só falta pegar mais um cadê cadê vai lá vai vai nada isso agora vai é chato velho consegui anúncio do caramba ele caiu aqui aqui descer do cavalo aí que eu acho que vai vir mais cara o preço só pegar o bagulho aqui vem não acho que não vai vir mais cara não eu sei por aqui que essa porta aqui no fundo é bom isso aí é basicamente isso jogo é isso aí vem que ele é bem interessante vim ver para a captura lobisomem mata lobisomem captura não mata o tipo é você mesmo no lugar bem estranho naquela cidade de faroeste vem aí você vai fazendo as missãozinha mesmo jogo é bem legal eu vou deixar o nome nossa eu tô ligado no free fire toda hora perto desse botão de correr velho e aperta no bagulho do cavalo a gente entrar aqui nesse barzinho eu vou deixar no like aí escreva no canal se não for inscrito aí eu vou fazer uma missãozinha aqui velho de novo acho que dá para fazer mais uma missão antes de encerrar o vídeo fazer só essa missão aqui eu vou eu só trago mais vídeo desse jogo aqui velho se der muito like velho então história logo o like aí velho na moral vamos vamos bater um recorde de like toda vez eu peço recorde de like e até agora também não tá tendo recorde de like não vem tá mas tá de boa tipo assim não tá tendo um aqueles likes sensacional né aquele seis milhões de like mas tudo bem aí tá da hora assim velho mas é sério eu deixo lá e que eu tô zoando aqui mas tá muito bom aí fala a verdade eu acho que acertei aí aí eu vou ter que acertar naqueles cara velho aí assim que passa esse nível aqui eu vou encerrar e postar ele o nível 2 bom mas é sério mesmo quando deixa o like aí meu compartilha velho vídeo você gosta assim nossa esse cara tem chance de ser YouTube velho então compartilha aí velho porque como eu não sou famoso ainda eu preciso que compartilhe para mim velho tá nossa eu acho que acertei para eu ter como é que se diz digamos que eu vou ter é meu canal vai chegar mais fácil e perto das outras pessoas que não conhecem ainda é tiótico que é basicamente é isso vem a maioria das pessoas não consegue não consegue encontrar no canal porque ainda não sou tipo conhecido aí aí portanto disso né as pessoas não vão encontrar aí vocês têm que me ajudar eu não sei se eu acho que eu não tô tão empolgado que tem os outros vídeos mas tá eu tô gostando vai fazer esses vídeos assim vez eu gostando de lançar série nova a mudar a hora vem a gente vai mais um que eu quero acabar logo esse bagulho aqui a vez desculpa ter picado ali vem perto aqui ganhei os bagulhinho aqui vem bom galera acho que talvez encerra aqui eu sei que você tá ficando muito curto na época não tô afim de gastar muito internet vem eu não tô assim realmente de gastar internet o mapa ele é muito grande esse eu mostro aqui uma para vocês ele é muito grande não tem que fazer download de algumas partes talvez eu faço download dependendo ainda mais de like nesse gostar do vídeo aí eu vou dar os eu vou ficar aqui bestando e dando os recados para o vídeo ficar tão curtinho também que eu acho que hoje eu vou postar ele é bem mais fácil é então deixa realmente o like vem se não for inscritos tu chegou aqui nesse vídeo gostou vai e deixa eu sei compartilha aí para teus amigos o que você acha que gosta se inscreve e é isso aí vem comenta aí o que você achou que eu posso melhorar aqui vem e chama aqui o cavalo vem só vamos dar um zolêzinho aqui enquanto coisa e dá para andar devagarzinho correndo aí e tem isso aí eu vou encerrar o vídeo aqui por aqui é nós fui até o próximo vídeo